O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma guerra registrada pelos olhos de um jornalista e contada pelas palavras de um romancista. Assim nasceu Os Sertões, a maior obra de Euclides da Cunha, publicada em 1902. Considerada uma das obras-primas da literatura nacional, ela descreve o conflito entre a população do vilarejo baiano de Canudos e o exército brasileiro. Euclides foi enviado para Canudos como correspondente pelo jornal A Província de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo. As intenções do jornal eram claras, criminalizar o movimento baiano, acusando-o de ser antirrepublicano. Mas o autor assumiu uma posição ambígua em Os Sertões. Ao mesmo tempo em que retrata o sertanejo de forma pejorativa, reconhece esse personagem como componente do ser brasileiro. Nesse período, ele manda algumas reportagens, alguns artigos que saem nesse jornal, dentro da perspectiva que era da época. Que era considerar os sertanejos, os bandidos, os traidores da pátria, que lutavam contra a república. Vamos lembrar que isso era no período do início da república, a república era ainda muito jovem. E os adeptos de Antônio Conselheiro haviam sido considerados traidores da pátria e que queriam restaurar a monarquia. O cenário era uma república recém-instaurada, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. A crise econômica e a seca marcavam a realidade de todo o interior nordestino. A comunidade de Canudos, no interior da Bahia, vivia à mercê dos grandes proprietários de terra da região, do desemprego e da falta de recursos. A população era devota de Antônio Conselheiro, uma figura que pregava a salvação através da fé e da busca por autonomia. O peregrino era considerado um messias pela população de Arraial de Canudos. Sob seu comando, a comunidade cresceu e se tornou uma das maiores cidades do nordeste, com 25 mil habitantes. Organizada, religiosa, produtiva e comunitária, a comunidade foi vista como uma ameaça à república. Em 1896, o exército deu início a uma série de investidas contra a população, que resistiu a três ataques. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões como forma de contar mais profundamente o que tinha presenciado. O autor não só descreveu a luta travada, como também fez uma descrição minuciosa da região do conflito e da vida dos sertanejos. Esse livro é uma espécie de tocar a consciência dos brasileiros sobre as injustiças decorrentes da falta de compreensão, de que não se tratava de uma luta da civilização contra a barbárie, como se havia entendido na época, mas que se tratava sim da necessidade de inclusão destes brasileiros na nacionalidade. Euclides é considerado um escritor pré-modernista por antecipar algumas características da escola literária seguinte, o modernismo. Essa corrente, inaugurada por Euclides, teve seu ápice nas décadas de 1910 e 1920. A obra é dotada de um profundo poder crítico, com destaque para a dimensão sociopolítica do livro. Uma das características pré-modernistas do livro é o regionalismo, que enfoca as pessoas comuns e não as elites, como era a tradição na literatura. O cenário da obra é o sertão nordestino, a relação entre o povo sertanejo, as secas e a exclusão social. É em Os Sertões que Euclides eterniza a frase, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ela influenciou os escritores modernistas das décadas seguintes a seguirem apostando nesse personagem como protagonista de suas obras. Essa consciência de que o que se quer dizer tem que ser dito na forma de dizer, não é que existe uma forma e existe um conteúdo. E o Euclides encontra a forma ideal, de forma, não sabemos o quanto ele tem consciência desse estilo que usa, das escolhas que faz, mas ele sabe fazer as escolhas precisas para mostrar as contradições do Brasil, para mostrar a densidade, especialmente a dramaticidade daquele momento. Euclides foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903, um ano depois da publicação. A obra é considerada um marco para a cultura brasileira por ser fundamental na compreensão da formação histórica do país. O viés sociológico, marcado pela descrição dos costumes do sertanejo, cria uma nova concepção de identidade nacional. O livro desencadeia uma mudança na imagem que o restante do país tinha do sertão, incluindo a do próprio Euclides. Ele não se limita a descrever o povo sertanejo e compara esta cultura com a de outras regiões do país, falando dos indígenas e caboclos do norte e dos gaúchos do sul. O tom é de comparação entre essas populações, a fim de ressaltar as particularidades de cada uma. No início do livro nós encontramos uma cena, ou ele nos descreve uma cena, sobre os cactos chamados cabeças de frade, e que ele diz que eram como cabeças degoladas. Nós temos ali já uma antecipação do que vai ser a degola no final do livro, na luta. Então, esse modo de construção é que garante a essa narrativa intitulada Os Sertões, uma permanência e a possibilidade de leituras revitalizadas ainda hoje. Euclides adota uma postura cientificista, retratando no livro exatamente aquilo que via, sem floreios. A obra é dividida em três partes, a terra, o homem e a luta. A primeira delas, a terra, trata-se de um estudo geográfico da região. A fauna, flora, o clima e o relevo são descritos de forma detalhista por Euclides para ambientar o leitor. A seca nordestina, o chão rachado e os galhos retorcidos da vegetação da caatinga viram parte central na narrativa. Já em O Homem, Euclides se revela como sociólogo, personifica o sertanejo, o jagunço e o cangaceiro, sua vida e seus costumes. Neste trecho, o homem é considerado como fruto do meio em que vive e o determinismo social torna-se palavra-chave. Euclides também teoriza sobre o fanatismo religioso, que segundo ele está enraizado na pobreza e na falta de perspectiva do povo. A última parte, a luta, é a narrativa detalhada de cada uma das quatro expedições feitas pelo exército brasileiro. Desta vez, Euclides assume uma postura de historiador e traz ao leitor, inclusive, suas impressões do pós-guerra. É considerada por muitos como o coração do livro e consolida o nome de Os Sertões na lista dos livros mais memoráveis da literatura brasileira.